Constelação com direito à promessa. Vamos brilhar. O primeiro a brilhar é Evair, derrubado por Júlio César. Dio cobra o pênalti e com 11 gols, empata na artilharia com a Landelon. Assim como a lua meio encoberta, os astros do Flamengo começam meio ofuscados pelos coadjuvantes. Edilson tenta, Denilson se esforça e Petkovic faz só uma ponta no gol do protagonista Adriano. Em busca do estrelato, o lateral Bruno Carvalho vai às alturas fazer o segundo. Nem ele se lembra quando foi o último. Eu não lembro não, só sei que esse foi o mais importante, cara, da minha vida. A torcida já canta. Mas falta um gol de craque. Edilson tem a chance, mas se perde no preciosismo. Vai sair agora. Tá duvidando? Promessa é dívida e gol. Promessa é cumprida, mas não vou ficar prometendo sempre não, hein. Eu não sou o Romário não, o Romário promete, faz. Hoje deu sorte, graças ao Senhor.